o pessoal tudo bem com vocês eu vou fazer agora um review rápido das fitinhas de teste que eu recebi do aparelhinho que mede glicemia e colesterol total no caso aqui é de colesterol vem 10 tá aqui a caixinha vale até 6 2024 tá vendo eu tenho quase 6 metros na frente para usar como é só 10 vai rapidinho vamos abrir o pessoal aqui é o manualzinho né certo padrãozinho não dá mais nada aqui vem com um código né você põe no aparelho e põe aqui no aparelho para ler as fitas né e aqui tá as fitinhas e aí E aí pessoal, essa aqui é de colesterol Olha como é, bem feito, né? Olha aqui pessoal, tá aí Fitinhas para testa de colesterol do aparelho Helium Luna Vem com 10 Valeu Amém